Yeah, Cartier, 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 Cartier no meu pescoço, meu bolso tá fofo, PayPal, que eu tenho? Já a cara é no pano, eu não tô falando só do que tô fumando aqui nesse bag. Vem me mamar nesse flash, essa briga tá no stress. DGL, mas ninguém não quer, bate de frente, a faca te quebra. Muita lega te pensou na tua cara de tênis, tá na que foi o culo, tô easy. Você frustrada com a sua derrota, agora...